E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso Clube Criminal. Nosso Clube Criminal hoje é um clube criminal especialíssimo. Eu adoro falar sobre esse tema. Estamos recebendo aqui o Eu de Lobo. Esse homem é fera. Ele vai falar tudo sobre assistente dentro de um procedimento. A gente está aqui também com o Tiago Buni. Já, já, João Ricardo Batista está passando por aqui. E eu vou querer conversar sobre casos midiáticos e, principalmente, como que a gente faz esse bate-bola, essa integração entre direito e medicina. Como que a gente fala sobre essas áreas complicadas, tão difíceis, do profissional do direito entender. Uma linguagem diferente. Como que a gente consegue trabalhar isso dentro do processo. Como isso pode ajudar a gente dentro de casos, principalmente, nosso tema de hoje é casos midiáticos. Deixa eu dar as boas-vindas para o Tiagão e depois a gente recebe o nosso convidado. Fala, meu grande mestre Tiago Buni. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Clube Criminal. O único podcast gravado sempre ao vivo. Segunda e quarta-feira a gente está aqui ou com algum convidado muito especial como o Elde ou fazendo perguntas e respostas. São mais de 280 episódios disponíveis lá no Spotify e no YouTube para você dar o replay. O Elde não é a primeira vez que a gente recebe aqui. Rodrigo Falques, nosso amigo advogado do caso Flor de Lis, está por aí também, está assistindo a gente. O Elde atuou nesse caso. O Elde é um dos grandes peritos que atuam em processos criminais hoje em dia. Já atuou num caso comigo. É um cara que tem muito conhecimento sobre o assunto. Além de um grande médico, ele entende também da estratégia de um processo criminal e em que momento a perícia é importante nesse momento. Elde, dá um bom dia para o pessoal. Se apresenta aí para quem não te conhece. Acho difícil. E já vou alertar para você. Aqui em cima da cabeça do Rodrigo está escrito Clásio Flor de Lis. Se você clicar ali, você vai ter uma grande surpresa. Você pode seguir o Rodrigo, eu e o Elde, sem sair da live. Muito melhor do que você deixar para depois. Elde, bom dia. Seja bem-vindo. Olá, professor Thiago. Muito obrigado mais uma vez, professor Thiago Bani, pelo convite. Doutor Rodrigo Alvarez. Então, estamos aqui para colaborar da melhor maneira possível. E hoje, especial, né? Porque, às vezes, nós estamos aqui tratando de casos cujo profissional que atua junto não está presente. Então, eu vi aqui também a presença do professor Dr. Rodrigo Falques, que titulou, capitaneou aí esse time de advogados, junto com o Dr. Javira Rocha e o caso Flor de Lis. Então, como prestador de serviço, estou muito feliz de tê-lo aqui também conosco. Legal, show de bola. Bom, Elde, vamos começar aí. Eu acho que você pode começar dizendo, acho que o intuito desse podcast hoje é isso, né? Contar, obviamente, limitado, óbvio, sempre. Deixar vocês, todos que estão assistindo, seguros disso. Que o Elde é um cara que entende muito, não só da ética da medicina, mas da ética jurídica também, daquilo que ele pode tocar ou não nos casos em que ele atua. Então, fique tranquilo, que ele não vai estar falando de nada aqui que atrapalhe o intuito da defesa do Rodrigo, até porque eu, Rodrigo Alvarez, e acho que todos da comunidade jurídica que acompanhamos o que aconteceu no julgamento do caso Flor de Lis, temos a convicção de que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ou algum outro tribunal desse país não vai se quedar inerte diante das nulidades que aconteceram ali. Esse júri, provavelmente, assim como aconteceu com o júri da Boatequisa, esse júri da Flor de Lis também vai ser um júri anulado e, portanto, esse caso vai voltar a ser julgado por sete jurados da nossa população. Mas, Elde, dentro do que você puder aí, comenta pra gente em que momento que você foi procurado nesse caso, qual que foi o limitrofe ali que decidiram que aquele caso seria um caso que demandaria uma perícia, etc., e os detalhes que você puder dar sem adentrar aí nos limites éticos do caso, obviamente. Perfeito, professor Rodrigo. Professor Rodrigo Falcos aqui, é interessante que, muitas vezes, o advogado não tem subespecialização, subformação nessa área nossa. O professor Rodrigo Falcos, ele é doutorado também em neurociências. Então, isso exigiu que a nossa equipe aqui estudasse ainda mais, porque podíamos e tínhamos o aspecto crítico da exigência do contratante. Então, professor Tiago, o nosso início de trabalho ali foi um convite da doutora Janira Rocha, que estava no caso, e queria saber como nós, da psiquiatria forense, da psicologia jurídica, poderíamos trazer contribuições técnicas para a questão específica da defesa da Flor de Lis. E aí, nós fomos contratados, então, pela Flor de Lis, pela filha afetiva dela, senhora Marzi, e pela neta dela, senhora Rayana. Então, nós prestamos serviços para esses três ditos réus. E qual foi a nossa prestação de serviço? Uma delas, e algo pouco usado na justiça brasileira, foi de nós traçarmos um perfil psíquico da vítima, que é o que se chama de autópsia mental. Autópsia mental, ela geralmente, doutor Rodrigo Alvarez, ela acontece muito mais no cível. Quando? Quando, por exemplo, falece uma pessoa, e daí tem uma discussão se um testamento realizado no passado está ou não coerente, está ou não correto, foi honesto ou não foi honesto. Então, autópsia mental, nós geralmente fazemos muito mais no direito cível, especificamente para testamento. no direito criminal... Ô, Eud, posso só fazer uma interrupção? Eu nunca tinha ouvido falar disso, de autópsia. É brincadeira, é brincadeira. A gente sabe que o senhor sabia, mas parabéns pela humildade. O termo é muito interessante, né, Rodrigo? O termo é muito interessante, né, autópsia mental. Muito? Sim. Deixa eu só fazer uma interrupção rapidinho, que é uma pergunta que surgiu a minha dúvida aqui. E você consegue atestar uma condição mental passada daquela pessoa? Professor, na verdade, essa é uma das atividades mais comuns nossa. É que é avaliar um comportamento, avaliar uma reação, avaliar um evento do momento passado. E adiantando, professor Rodrigo, aqui não há nada esotérico, não há nada espiritual, não há nada abstrato. Nós nos baseamos em prontuários médicos, nós nos baseamos em receitas médicas, relatórios psicológicos, relatórios de internações, declaração de pessoas, declaração de pessoas de boa-fé e também nos conteúdos processuais, tipo boletim de ocorrência, tipo certidão de antecedentes criminais. Então, nós realizamos a autópsia mental da vítima, nesse caso, e também, já que o senhor entusiasmou tanto, professor Rodrigo, no criminal, às vezes, nós somos chamados para fazer autópsia mental em situações de seguro. aonde há uma dúvida se a pessoa falecida faleceu por suicídio ou faleceu por homicídio. Então, também, autópsia mental, avaliação das características da saúde e doença mental de um indivíduo já falecido. Primeiro, muito mais possível, testamento. Segundo, do criminal, para diferenciar, por exemplo, aspectos de suicídio com homicídio. E, nesse caso, especificamente aí, como havia algumas declarações, informações, relatos de questões de comportamento sexual impróprio, então, por isso, a banca defensiva solicitou que realizasse uma autópsia mental da vítima. Essa foi uma das nossas prestações de serviço. Uma outra prestação de serviço nosso é que ocorreu, em algum momento do processo, uma acusação, um relato, que a vítima, em alguns momentos do passado, poderia estar sendo envenenada. Então, produzimos também um parecer técnico em relação ao esclarecimento dessa possibilidade de intoxicação, de envenenamento. O que, do ponto de vista técnico, nós caracterizamos que não havia absolutamente nenhuma, nenhuma prova, nenhuma característica de envenenamento ao longo da vida. E, professor Rodrigo... Oi, eu só... Mais uma interrupção. Eu estou muito curioso desse tema. Eu gosto muito de estudar também essa parte de neurociência. Então, quando você fala isso, minha cabeça vai desdobrando. Doutor Tiago, ele está levantando bola para mim hoje, hein? Está levantando total a bola. Obrigado, professor. Nossa, eu não sei se você lembra, o Rodrigo, ele tem vários cursos de hipnose. Então, ele é um cara que, quando começa a falar de mente, assim, vixe, eu fico até... Eu até recuo um pouco, um pouquinho, assim, porque eu sei que vai longe o papo. Vai longe. Então, deixa eu... Aí eu estava querendo entender isso aí. Bom, você vai analisar se ele podia estar envenenado ou não. Isso passa por uma análise química também? Você precisa de alguma amostra de sangue? Eu não sei se dá para fazer isso pós-mortem? Ou você faz isso só com essa autópsia mental que você falou? Ou você faz isso só pela análise do comportamento? Perfeito, professor Rodrigo. Então, vamos lá. É porque, na verdade, esse trabalho para o professor Rodrigo Falques e para a doutora Jandira Rocha foi o trabalho mais amplo que nós já realizamos ao longo dos nossos 22 anos de carreira, que foram cinco trabalhos. Então, o primeiro trabalho foi a autópsia mental. Este é um trabalho. Aí, eu estava falando do segundo trabalho. O segundo trabalho foi o seguinte. Um dos médicos, um médico da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, foi perguntado se, tecnicamente, havia conclusão para essa questão, se a vítima estaria ou não sendo envenenada em algum momento da vida. E daí, este profissional, muito respeitado, muito importante, fez um descritivo que a vítima, algumas vezes que foi ao hospital, manifestou algumas características clínicas de quem poderia estar sendo envenenado. Mas ele terminou o relatório relativo a esse trabalho dizendo que não havia uma prova objetiva desse suposto envenenamento. Um outro médico, também convidado pelo Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, reconhecido de notório saber, também foi chamado a analisar os prontuários das vezes que a vítima foi ao pronto-socorro de um hospital de referência de literói, lá do Rio de Janeiro, e também chegou à conclusão que havia, de fato, algumas características de um indivíduo que poderia estar sendo envenenado, mas que não tinha condições de concluir objetivamente que o indivíduo poderia ter sido intoxicado e que não havia uma indivídua. Então, o nosso trabalho em relação à toxicologia forense foi analisar, esse é um segundo trabalho para o Sr. Rodrigo, foi analisar os prontuários médicos da vítima, analisar, além dos prontuários médicos das vítimas, esses dois documentos dos dois médicos que efetuaram o serviço para a Justiça e chegar a uma conclusão que não havia nenhuma característica objetiva e não teve nenhuma avaliação toxicológica, não teve nenhuma avaliação laboratorial que pudesse comprovar esta possível, suposta, acusada intoxicação. Portanto, o nosso parecer foi indireto. O que é o parecer indireto, professor Rodrigo Alvarez? É quando não temos contato pessoal ou telepresencial com o indivíduo que nós estamos avaliando. Então, é uma avaliação direta, essa avaliação relativa à toxicologia, ou seja, baseada em prontuários, baseada nos documentos médicos e chegando à conclusão, não tinha nenhuma prova, nada objetivo, nenhuma avaliação toxicológica, o senhor perguntou, nenhuma avaliação laboratorial, nenhuma avaliação patológica que fizesse a comprovação. Olha quem está aí, mas eu paro tudo! Fala, meus amigos! Grande Rodrigo Alvarez, Thiago Boni, grande Eudio Lobo, quando eu vi o tema aí, repercussão, caso mediático e Eudio Lobo, eu falei, tenho que entrar aqui, já mandei o convite para o Rodrigo Alvarez, me autoconvidei, e já que está levantando bola aqui, depois eu quero que você comente aí da Operação Grinete, uma grande operação, três fases, e o Eudio Lobo está lá, fazendo justamente isso daí, demonstrando que a capacidade psicológica pode interferir em um crime e ter responsabilidade direta. Vou fechar o áudio que eu estou aqui no aeroporto, eu acho que pode estar dando alguma interferência aí. Doutor Augusto, doutor Augusto, muito querido o nosso aí, o problema do doutor Augusto que ele só traz para nós problemas muito graves. Então, e daí, além do trabalho da autópsia mental, além do trabalho da avaliação indireta... Não, estou contando com você aqui, autópsia, agora eu entendi, são coisas separadas, eu estava misturando, eu que estava misturando aqui. Então, você fez autópsia, foi um, a avaliação direta foi outra. Show de bola. Já são duas frentes que você conseguiu trabalhar dentro desse processo com a sua área de especialização, casando com a defesa técnica ali. Show, agora ficou perfeito aqui na minha mente raciocínio. Bora lá. Então, tínhamos lá, professor Rodrigo Alvarez, cinco ditos réus ali no Tribunal do Júri. Eram clientes nossos três. A ex-deputada Flor de Lys, a filha afetiva Marzi e a neta afetiva Rayanga. Então, nós fizemos para cada uma delas o perfil criminal. O que é o perfil criminal? Então, é muito mais usado em outros países e menos usado no Brasil. Mas, doutor Rodrigo Falques e doutora Jandira Rocha solicitaram que nós usássemos os conhecimentos na fronteira da ciência do status mundial que tivesse os trabalhos nessa área de psiquiatria forense e psicologia jurídica. Ah, e em relação à exigência do professor Rodrigo Falques, mais uma, ele trouxe para supervisionar os nossos trabalhos o psicólogo doutorado também em neurociências para que pudesse verificar se o nosso trabalho estava bem feito. Então, temos aí o nível de exigência muito, mas muito acima da média. Então, e que inclusive, ah, eu quero contar isso, inclusive, esse psicólogo que não participou das avaliações periciais foi levado também ao tribunal do júri, ele faz parte do grupo de estudos de doutorado lá do professor Rodrigo Falques para prestar esclarecimentos teóricos e técnicos para dar o suporte que eu pudesse, então, fazer os esclarecimentos dos casos práticos. O senhor contabilizou dois trabalhos e os outros três trabalhos para completar os cinco foi o estabelecimento do perfil criminal destas três clientes. O perfil criminal, professor Rodrigo Alvarez, geralmente, ele é lembrado, especialmente nos filmes, quando se tem uma cena de crime, não se sabe, não se supõe quem é possível réu e aí estuda-se a cena do crime para daí começar a presumir possíveis autores. Mas existem alguns desdopramentos e algumas outras utilidades técnicas desse termo do perfil criminal. Então, nós avaliamos presencialmente, nós fomos lá no Rio de Janeiro, então, equipe como psiquiatra forense, psicólogo jurídico, para avaliarmos presencialmente as, então, acusadas, ex-deputada Flores de Lis, Marzi e Rayana. Então, nós fizemos uma avaliação exaustiva, psiquiátrica, forense, psicológica jurídica. E por que eu estou enfatizando tanto a parte psicológica jurídica, professor Rodrigo? Porque nós temos um grupo de testagens, um grupo de avaliações comportamentais, cognitivas e afetivas, que no Brasil são de domínio exclusivo dos psicólogos, com a regulamentação do Conselho Federal de Psicologia. E aqui nós obedecemos muito isso. Então, nós fizemos essa avaliação dessas três pessoas, para verificarmos se o histórico de vida, o histórico de saúde e doença mental e os resultados de testagens das três, se tinham características pessoais que correspondiam com o perfil de acusação de crime doloso contra a vida. E chegamos à conclusão que, tecnicamente, através do perfil criminal, nenhuma das três tinham características cognitivas, comportamentais, afetivas e nas testagens que correspondesse ao perfil de pessoas autoras de crimes contra a dignidade sexual. Desculpa, contra crimes dolosos contra a vida. Então, nesse sentido, fizemos os outros três trabalhos, para completar os cinco, o perfil criminal de cada uma delas. Em cima do perfil criminal agora, vamos explorando cada um deles, porque eu acho que isso é ferramenta para o advogado, né? Às vezes o advogado não sabe com qual ferramenta ele pode trabalhar. Em cima desse perfil criminal, então, pelo que eu entendi aqui, eu consigo ter uma avaliação daquele possível réu para saber se, tecnicamente, ou numa visão médica ou psicológica, era possível ou ele tinha alguma tendência ou ele tinha alguma probabilidade de cometer crimes daquela vertente que está se estudando. Exemplo, eu, Rodrigo, seria capaz de matar alguém de um ponto de vista puramente psicológico? Eu tenho esse perfil de uma pessoa, de um homicida, para aquela situação que eu estou vivendo? É mais ou menos isso o perfil psicológico ou eu estou errado aqui? Professor, na verdade, tudo aquilo que eu tentei aqui falar, o senhor foi muito feliz nesse resumo. Ou seja, então, existe o indivíduo acusado, acusado de um determinado crime. Nós, aqui no meio, fazemos esse trabalho de avaliação exaustiva para chegarmos à conclusão se aquela cruzação nas perspectivas dos conhecimentos das neurociências forenses, psiquiatria forense, psicologia jurídica, e algumas vezes usamos o trabalho dos acidentes sociais. Nesse caso, não usamos. Foi só psiquiatra, forense e psicologia jurídica para chegar à conclusão ser aquela pessoa avaliada através da história médica, da história psicológica, dos tratamentos já realizados, dos tratamentos que não realizou. E valorizamos muito, professor Rodrigo Varese, muito, 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 o histórico de vida do indivíduo que orbita em torno da vida, do histórico de vida, que é o que nós chamamos de coerência biográfica. E um dos elementos que nós valorizamos muito na coerência biográfica é a análise da certidão de antecedentes criminais. Ou seja, o indivíduo que tem um registro na certidão de antecedentes criminais, e às vezes esse documento tem um nome diferente em alguns lugares ou para algumas autoridades, então, quando nós avaliamos isso daí, este é um elemento objetivo que nós cruzamos, correlacionamos com aquela acusação. E tem dois, duas testagens que usamos muito também da psicologia. Uma testagem é o teste de Rocha ou Rocha ou do Mata Borrão, que é uma testagem muito importante, porque dificilmente o indivíduo que está sendo avaliado consegue manipular o resultado. E outra é a escala Ré, ou Rário, que escreve H-A-R-E, ou escala T-C-L-R. Essa escala, professor Rodrigo Alvarez, ela serve para nós verificarmos se o indivíduo tem características correspondentes à psicopatia ou não. Portanto, este é o desenho do perfil criminal de um indivíduo para colaborar com a justiça, nesse caso, com a defesa, se o indivíduo em acusação tem ou não características correspondentes àquele perfil de crime que está sendo acusado. Show e bola. Essa, então, foi a terceira, né? Faltam duas? Não. São três clientes, cada uma teve o seu exame de perfil criminal, cada uma delas. Ex-deputada Ford Lias, senhora Marzi, filha afetiva, senhora Rayane, neta afetiva. Então, um perfil é criminal de cada uma, três trabalhos. O toxicológico, quarto trabalho. E autópsia mental na vítima, cinco trabalhos. Entendi. Então, cinco trabalhos foram três trabalhos que são iguais, três pedidos que são iguais, que são o pedido dessa avaliação criminológica de três pessoas e outros dois exames, né? Perfeito. Ou seja, cinco trabalhos mais de três modalidades. O pessoal perguntou aqui também, se você conseguiu através dessas perícias, não sei se foi você que fez, se você pode falar também, alguma comprovação de que o pai abusava dessas crianças de alguma forma? Não sei se você pode entrar nesse ponto, se foi você que fez também. Ok. Isso aí, a defesa usou bastante essas informações e essas informações, inclusive, como foi público, estava acompanhado pela imprensa, então, essas aí foram características que foram demonstradas, inclusive, por relatos de testemunhas. Então, trabalhamos também no esclarecimento desses aspectos, tanto em relação à vítima, como também em relação às réias. Então, a temática comportamentos sexuais esteve avaliada, registrada nos nossos trabalhos, tanto em relação à vítima, como em relação às acusadas. Show de bola, muito legal. Ó, temos aqui agora, temos que parar tudo, né? Show de bola. Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui só celebridades dentro desse clube criminal ultra especial, o João Ricardo Batista, nosso querido homem do Tribunal do Júri, ele vai chegar, eu já tenho uma pergunta para ele assim, ó, na lata, para ele complementar aqui o do Eud. Augusto Mendes Araújo passou por aqui, Tiago Buni, nosso mestre, está aqui, e claro, o nosso ultra, o Eud Lobo está aqui, eu lembro da primeira vez que o Eud chegou, que tinha que ficar perguntando como é que fala seu nome, é Ed, é Eud, até a gente conseguir a ajeitar aqui o nome do Eud, mas é um assim, um dos peritos, um dos médicos aí que faz perícia que eu conheço dentro do criminal, um dos melhores médicos, se não o melhor médico que eu conheço que faz perícia criminal aqui para as pessoas, eu já ouvi muitos relatos de muitas pessoas que trabalharam com ele e tiveram casos surpreendentes. Vamos lá, João, a gente está falando aqui que o Eud fez vários trabalhos, na verdade foram cinco estudos diferentes, para apresentar dentro do plenário do Tribunal do Júri, que foi o caso da Flor de Lis. E eu queria que o João falasse um pouquinho do peso disso, para a gente poder complementar essas duas áreas. Você acha que isso tem uma influência no jurado? Porque a gente sabe que é uma prova técnica, porém, essa prova técnica vai ser apresentada para pessoas leigas. Essas pessoas leigas, elas conseguem ser convencidas disso ou elas vão pensar, ah, esses exames aí não servem para nada, há um estudo de perfil da vítima, isso aí o Eud coloca o que ele quiser lá dentro, ou dá para você, o advogado que está ali argumentando o Tribunal do Júri, usar isso como algo que vai fortalecer a sua fala. Rodrigo, essa pergunta é sensacional, quero dar aqui boa tarde para todos, na verdade, eu estava no presídio agora, acabei saindo correndo de lá, e aí vim para cá para o podcast. Essa sua pergunta é sensacional. você saiu de Alvará de Soltura, Saidinha, o que você... Eu contratei Tiago Buni, o melhor advogado que eu conheço, ele me soltou, graças a Deus, muito obrigado, Tiago Buni, depois a gente conversa sobre aqueles alvarás, aqueles honorários, o honorário do Tiago é diferenciado, vamos lá. Conseguimos uma liberdade condicional para ele, viu, Rodrigo, ele já saiu para fazer um júri, sexta-feira ele vai fazer júri aqui em Campo Grande, se você é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sexta-feira o João tem um grande júri de repercussão aqui em Campo Grande, né, João? Exatamente, inclusive sexta-feira a promotora que eu achei que era, não é, sabe qual que é a promotora, Tiago? Aquela promotora daquele júri que você fez lá, promotora lá do interior, vai ser difícil, meu Deus do céu, o júri vai ser bom porque ela é extremamente competente. É uma promotora muito competente, é. Competente, extremamente, extremamente. Vamos lá, galera, olha que interessante, deixa eu dar uma dica aqui, coisa prática que eu faço nos meus júris. Eu não tenho medo de falar a verdade, o jurado ele sabe quando está falando a verdade quando está falando mentira. E aí muitas vezes o promotor chega lá e fala assim, ó, pra você, advogados todos sendo pagos pra estar aqui, eles não podem pedir condenação, eu posso pedir absolução. Independente do que eu pedir aqui, o meu salário vai ser o mesmo. Agora o advogado, ele fica feio na fita se ele não pedir tudo de benefício pro cliente dele. Aí eu chego no júri e eu falo, olha só, o promotor está falando a verdade, eu estou recebendo pra estar aqui. Primeira coisa que eu quero discutir com o jurado, já pensou você se no seu trabalho se você trabalhasse o mês inteiro e chegasse no tribunal das contas e falasse assim, eu não posso receber não. O trabalho ele tem que ser remunerado, eu estou sendo bem remunerado. A diferença é que quem paga o meu salário, o meu honorário é a mãe desse senhor pagando aqui 250 reais por mês. Só que uma coisa eu te digo, você jurado não tem obrigação nenhuma de acreditar no que eu digo advogado. Porque eu estou sendo pago, o promotor falou que eu estou sendo pago pra estar aqui. Agora no laudo pericial, esse laudo pericial o advogado, o jurado tem que acreditar. Porque isso aqui é prova pericial do processo. Se o jurado não acreditar na prova do processo, na perícia do processo, não precisa acreditar mais em nada. E teve o absurdo no último júri que eu fiz agora no Rio de Janeiro, que a promotora chegou e falou assim, a defesa quer que vocês se atenham a um detalhezinho técnico do laudo. A um detalhezinho técnico. Oxe, se a gente não acreditar no detalhezinho técnico do laudo, ele vai acreditar em quê? No achismo da promotora? Nas presunções dela do que ela acha que tem que ser acolhido? Ela vai fechar os olhos pra prova pericial? Ela quer saber mais do que a médica pediátrica que atestou no laudo? Ela que é promotora? Ela acha que ela acha mais que a perita? É isso. É você sustentando pro jurado o seguinte, a verdade tá aqui no processo. A prova pericial existe exatamente porque o juiz, o promotor, o advogado, não tem habilidade técnica pra dar pitaco em questões que são documentais, que são periciais, que são médicas, psicológicas. É exatamente por isso que existe perícia. É pra perícia ir lá e atestar medicamente, pericialmente, atestar profissionalmente questões que nós, advogados, promotor, juiz, não podemos, não temos capacidade. O promotor e o advogado são incompetentes pra dar pitaco em questões periciais. Por isso tem perícia. E a perícia deve ser acreditada, deve ser utilizada como prova, como margem, pra você tomar decisão. O que o advogado fala, o que o promotor fala é tudo análise conceitual e jurídica. Agora, a análise técnica pericial tá aqui no laudo. Aí vocês acolham o laudo que é a verdade ou ficam no achismo do promotor. Foi isso que eu disse no último júri. Então, a perícia num processo de júri ela é fundamental, ela muda o jogo. A perícia num processo de júri ela é incontestável, sobretudo numa argumentação forte, sólida como que eu tô sugerindo pra vocês fazerem nos júris, né? Cara, incrível. E aí eu quero jogar a bola pro Eudy, ele já tá chamando ali, o Eudy já tá querendo falar ali, show. E eu queria complementar a pergunta do João, queria que ele falasse um pouquinho sobre essa relação e queria perguntar, nesse caso da Flor de Lis, Eudy, você falou dentro do... Você teve a possibilidade de ir lá em plenário falar, explicar pro jurado, você foi perguntado sobre isso? Você falou que o outro psicólogo que trabalhou junto com vocês ali foi perguntado. Você também foi? Você conseguiu perceber a importância de falar lá na hora? Como é que foi essa parte? Nossa, que pergunta bacana e a pergunta tinha a ver com o que eu queria é somar com o professor João Ricardo. Primeiro, então, teve a nossa participação, a minha participação presencial em plenário. Inclusive, quis contratantes esse, hein, doutor Rodrigo Alvarez? Então, eu tinha a possibilidade, eu tinha a possibilidade de participar telepresencialmente. A justiça do criminal de Niterói me deu essa possibilidade, mas os contratantes exigiram a participação presencial. Então, teve a minha participação presencial e não telepresencial, presencial no plenário do tribunal do júri. E, qual que foi esse modelo, então, também bastante de característica americanizada? Trouxe a primeira testemunha técnica que não participou das avaliações periciais com os clientes para dar todo o suporte teórico, técnico, ultra atualizado. Então, esse professor lá do professor Rodrigo Falcos, então, trouxe as mais recentes atualizações científicas na área. Então, foi perguntado para ele esses aspectos técnicos, científicos, e em seguida a minha participação como testemunha técnica no plenário para poder explicar como que aquelas teorias foram aplicadas especificamente naqueles casos. Ou seja, cruzamos a teoria atualizada com a teoria atualizada na prática. E aí, professor João Ricardo, sabe qual que é um termômetro muito bom que nós, peritos, temos quando estamos no plenário tribunal do júri? Se os jurados estão afetos, se os jurados estão considerando, se os jurados estão respeitando, é quando tem perguntas dos jurados. E nesse caso especificamente do Tribunal do Júri da Flor de Rios e outros, então, eu recebi várias perguntas dos jurados. Esse é um ótimo parâmetro de validação que aquilo que estamos explanando está tendo, está ressoando. está sendo considerado, está sendo verificado, está sendo especialmente valorizado. Professor Rodrigo, essa questão do perito contratado, o perito contratado, então, ele escreve o que o advogado pede. Eu, então, nós fazemos esse trabalho há aproximadamente 20 anos. O que de 10 anos para cá eu faço? Como essa é uma pergunta muito recorrente, um posicionamento muito recorrente do assistente de acusação, dos promotores, então, o que que eu faço? eu levo impresso, eu levo impresso, o meu nada consta do Conselho Regional de Medicina. Então, o Conselho Regional de Medicina, isso é aberto. Se eu quero passar com um determinado médico, tem dúvida se ele é legítimo ou não, se ele está tudo bem com o Conselho dele ou não. Então, existe como entrar no site e verificar a situação daquele médico. Então, o que que eu faço agora, de 10 anos para cá, professor Rodrigo Alvarez? eu baixo do dia anterior o meu extrato de nada consta do Conselho Regional de Medicina e quando vem essa conversa, eu me remeto ao juiz e solicito se eu tenho o direito de entregar ao juiz a minha certidão de nada consta de menos de 24 horas do CRM. Alguns juízes dizem que não, a maioria, felizmente, diz que sim e aí, quando diz que sim, eu vou lá e entrego e o juiz leio. Isso aconteceu, por exemplo, lá no júri que também ficou bastante falado, um amigo nosso aí, do doutor Raulson, lá em Recife, em que nós entregamos o extrato de nada consta durante a minha participação. E no caso da ex-deputada Florentes não foi verificada, mas estava lá impresso que se fosse ter tido esse tipo, se acontecesse, esse tipo de questionamento ia ser demonstrado. Oi, Eud, eu já passo para o João ali, cara, que fantástico isso, nossa, quando você falou na minha cabeça fez assim, porque geralmente é isso que o jurado pensa ali, né? Eu estou sentado lá como jurado, eu olho e falo, ah, pô, mas esse médico aí está ajudando a defesa. E de repente você traz um nada consta, pede para entregar para o juiz, que sacada fantástica essa. E inclusive eu na defesa, se o juiz falar que não quer esse documento, eu posso perguntar depois, olha, eu queria que o doutor explicasse o que é esse documento que queria ser entregue, como é que funciona essa certidão. E você falando isso, dá uma segurança maior para o jurado. E aí um ponto, João, olha que incrível o João Thiago que o Eudes falou, o jurado fazendo pergunta. Ou seja, essa prova causou no jurado alguma sensação de, pelo menos, de dúvida. Trouxe alguma coisa que o jurado quis conversar e perguntar. Cara, que fantástico isso, né? Pode falar, João Thiago, acho que o João queria falar. É, eu ia falar sobre essa dualística, né? Da diferença de uma prova pericial particular e o impacto que ela causa nos jurados ou não, né? O jurado também é um juiz e teve um caso recente, um caso de São Paulo, que eu consegui, inclusive, modificar um laudo público através de um laudo particular. A morte era testada por conta de uma suposta causa mortes. A gente conseguiu através de um laudo particular nosso, um perito particular que era extremamente acreditado, uma pessoa de índole profissional, ilibada e retocável, né? um gabarito profissional espetacular, fez-se um laudo e aí a gente anexou esse laudo ao processo e pediu para que o perito da justiça se manifestasse sobre aquele laudo e simplesmente o perito falou da credibilidade, primeira coisa do profissional escolhido por nós, disse que era uma pessoa extremamente reconhecida no meio acadêmico e inclusive mudou o parecer dele, o primeiro parecer pericial dele, acatando o nosso laudo e resultado disso o cliente foi impronunciado ou houve a resolução na primeira fase. Só uma dica para o pessoal esse assunto é bastante interessante esses dias eu estava em um plenário do tribunal do júri e aconteceu exatamente isso o jurado querer fazer pergunta para alguma testemunha ou para algum assistente técnico que esteja depondo isso é autorizado pelo artigo 473 parágrafo segundo do CPP só que é muito interessante porque como é algo não tão comum não é todo júri que você faz não sei João isso já aconteceu quantas vezes com você sei lá acontece cada 10 júri que você faz acontece em 2 é bem difícil o jurado querer fazer alguma pergunta e até o juiz Tiago tem alguns juízos que é bem comum é que aqui no Mato Grosso é bem comum mas tem alguns juízos que é bem comum mas mesmo esses juízos que são comuns é bem raro é bem raro então o próprio juiz não está muito preparado para lidar com isso então é importante que você advogado esteja ligado quando o juiz pergunta para algum jurado e fala algum jurado tem algum questionamento se algum jurado levanta a mão é importante que antes que esse jurado fale alguma coisa você já vire para o juiz e fale silêncio vamos colher a pergunta por escrito porque olha só o que fala o 473 parágrafo segundo os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz presidente então aqui ainda é o sistema presidencialista de pergunta né o jurado faz a pergunta para o juiz para o juiz fazer a pergunta para testemunha ou para assistente técnico quem vai questionar é o juiz e é importante que o jurado não abra a boca para fazer a pergunta por conta da incomunicabilidade porque ao fazer a pergunta ele pode acabar transparecendo né se ele está mais voltado a condenar ou absolver se ele está mais inclinado a acreditar ou não acreditar o que aquela testemunha está falando e isso pode violar a incomunicabilidade dos jurados isso pode gerar um convencimento né dentro do corpo de jurados então isso é algo muito interessante aconteceu recentemente num júri que a gente estava fazendo essa pergunta do jurado ela tem que ser feita sempre exclusivamente para o juiz então o ideal é que seja feito por escrito para que o juiz reproduza essa pergunta para a testemunha né não fazendo ela de forma parcial mas sim de forma imparcial o Rodrigo está querendo falar está até com a mão na boca é eu estou porque eu vou pegar esse estudo que vocês falaram agora vou contar um caso que aconteceu comigo vou passar para o eu perguntando eu vou ficar ouvindo por aqui mas eu estou saindo porque eu tenho uma consulta médica agora meio dia porque advogado não tem tempo para nada marca consulta médica na hora do almoço estou indo pessoal valeu foi um prazer o Rodrigo nós temos aqui o professor Rodrigo Falx nos comentários se ele quiser entrar também ele vai participar do podcast acho que na segunda que vem João ele vai falar exatamente desses detalhes também hoje a gente está focando no eu de aqui ele já falou que hoje ele não consegue entrar e a ideia é assim vou pegar o que vocês falaram uma vez eu estava atuando no júri e quando acabou o júri o jurado a ideia era que o juiz perguntasse isso para o jurado vocês têm mais alguma dúvida vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram perguntar e não ficou esclarecido e o jurado levantou a mão falou eu tenho e o juiz em vez de pegar por escrito como o Thiago falou falou pode perguntar e o jurado era estudante de direito e aí o jurado falou assim eu queria saber por que o doutor Rodrigo não sustentou a tese e começou a falar umas teses nada a ver queria saber por que eu não tinha sustentado determinada tese e era uma pergunta que fugia muito e pareceu e no final eu senti que prejudicou um pouco ali a minha defesa porque o cara quer saber por que eu não fiz tal conduta enfim então foi uma situação engraçada que aconteceu ali e aí por isso que eu queria perguntar para o Eu eu disse uma curiosidade agora que eu fiquei você lembra assim qual foi pelo menos o sentido das perguntas que te fizeram qual foi o que bateu na curiosidade ali lembro sim salvo engano acho que foram seis perguntas que chegaram até a juíza no caso juíza que repassou essas perguntas a mim acho que uma ou duas ela ela me deferiu porque ela entendeu que já tinham sido respondidas e as perguntas eram exatamente para o senhor Rodrigo para saber o seguinte mas esta informação mas esta conclusão é de certeza ou de possibilidade esta conclusão esta avaliação ela leva a um entendimento inquestionável ou questionável então as perguntas tiveram três características primeiro de que tinham sido de pessoas que estavam prestando atenção na explicação de pessoas e uma parte eu gostei muito geralmente as perguntas que as pessoas fazem tem a ver com o nível de clareza que você teve na comunicação nisso eu gostei eu achei que eu fui no mínimo razoável e as perguntas tinham as características de saber se eram avaliações de características periciais absolutamente conclusivas ou parcialmente questionáveis então este foi o teor das perguntas e que eu digo muito inteligentes e surpreendentes ou seja queriam saber tudo bem e com essa perícia eu posso ter certeza de A ou B ou eu posso questionar A ou B e no dia anterior e aqui eu vou citar o nome de outro o perito que o doutor Rodrigo e o doutor Janir levaram também ao tribunal do julho então no outro dia no dia anterior a minha fala participou um outro perito que é o médico legal de medicina legal é o doutor Sammy então pra ele eu soube que teve ainda uma quantidade maior de perguntas especialmente remetendo a questão do possível a questão do dito a questão do falado a questão do acusado o envenenamento então tiveram várias perguntas porque apesar de eu ter produzido o documento quem se manifestou no plenário do júri em relação a essa temática foi ele então foi muito bem perguntado de maneira muito apropriada ele também ficou super feliz com essa oportunidade dos jurados terem questionado e ele ter tido a oportunidade de ter feito os oferecimentos maiores e eu também a eles afinal de contas eles são os mais interessados ali naquele contexto de júri cara olha que importante você fazer essa atuação conjunta você trazer provas diferenciadas de trazer uma complementação técnica de pericial para o jurado perguntar até olha como isso está influindo na maneira como o jurado vai pensar sobre o júri e vai trazer uma visão mais clara para a defesa a gente sempre fala isso quando você está no tribunal do júri você já entra perdendo porque o ministério público ele já vem com aquela capa do estado eu sou o promotor de justiça o que eu faço aqui é correto não tem nada contra o que eu estou fazendo opa peraí então vamos trazer aqui um perito vamos trazer aqui um médico vamos trazer aqui um phd um profissional que vai falar de uma parte técnica e aí a fala do João acho muito interessante quando ele fala isso que ele fala vocês podem desconfiar da minha palavra porque eu sou parcial agora de uma palavra de um médico de uma palavra técnica de um estudo científico como é que vocês vão contrariar isso e também elogiar a atuação do Rodrigo Falx nesse júri que trouxe o eu de tantos outros outras complementações isso é fantástico assim e aí eu queria perguntar pra você assim dentro desse caso específico qual das perícias que você acha que foi a que contribui mais aquela que esclareceu mais aquela que trouxe mais elementos e aí uma mais particular qual que você gostou mais de fazer dessas perícias assim que na sua visão foi a melhor e claro na visão do jurado entendeu a minha pergunta são dois aspectos na sua de técnico e na jurado de leigo tá fechado Silvio desculpa aqui eu entendi verifiquei que foi a mais objetiva foi essa em relação a questão toxicológica então porque esta se a justiça tinha essa perspectiva de esclarecer esse dito esse possível ordenamento que tivesse feito então a exomação que tivesse feito então a prova laboratorial se tinha tido não que por exemplo foi citado o arsênio o arsênico arsênio o arsênico é um tipo de envenenamento que quando presente ele é absolutamente possível de ser comprovado tanto é que tem uma história algumas histórias aí de Napoleão e outros e que foi verificado o arsênio anos e anos e anos depois do corpo do indivíduo que teve aqui eu não sei se é verdade mas tem uma história que fala que o Rascutin tomava é Rascutin acho que é aquele russo enfim ele tomava uma quantidade pequena de arsênico todo dia no café da manhã para que o corpo dele acostumasse com isso não sei se isso é possível para que se ele fosse envenenado que acho que era muito comum naquela enfim para trás ele não ele não sofresse os efeitos você falou disso eu lembrei agora que você falou de Napoleão eu lembrei dessa história não sei se é possível mas enfim pode continuar esse caso eu não conheço então eu entendo professor Rodrigo que o mais objetivo ali foi em relação à toxicologia porque se havia essa dúvida então que exumasse e fizesse a prova então objetiva porque ambos os profissionais médicos que atuaram pelo estado eles foram absolutamente honestos no sentido de dizer que ok tem alguns sintomas esses sintomas podem ser de envenenamento mas não tem como falar que envenenou porque não tem prova laboratorial e agora o que na nossa equipe investiu mais tempo de fazer e que foi o mais complexo foi em relação à autópsia mental inclusive essa nossa equipe até contabilizou as horas foram 112 horas de trabalho para fazer essa autópsia mental da vítima então eu tenho tal liberdade de responder até para uma pergunta muito interessante qual foi o mais importante a minha compreensão foi o toxicológico que esse é objetivável da maneira mais plena possível e qual que foi o que nós mais gostamos de fazer em termos de investimento intelectual de exigência dos contratantes de supervisão esse teve um investimento então de 112 horas somados com todos os profissionais que atuaram e olha o João olha eu só vou ter fechado mas olha que fantástico isso né dentro de uma das perguntas da defesa eu Rodrigo não sei se foi explorado isso lá mas enfim deve ter sido achei importante essa fala do eu de agora que é fazer uma pergunta para o perito quantas horas você gastou para fazer uma autópsia mental quantas horas de serviço foram gastos para fazer isso porque as vezes a pessoa acha que uma autópsia mental dessa eu nem conheci o termo enfim essa perícia no começo até falei para o eu de aqui no começo eu não sei como é que isso é feito vamos olhar de uma visão leiga eu não sei como isso é feito quantas horas gastas qual que é o trabalho científico em cima disso se isso é que nem o eu de começou a falar no começo não é misticismo ou se é um misticismo então olha que legal você trazer esse dado 120 horas de serviço em cima de uma autópsia mental fala João cara é importante isso que o professor eu disse justamente porque outro dia eu tive um caso de pergunta do Ministério Público que iria desacreditar um psicólogo e aí a acusação perguntou o seguinte quais os testes aplicados espera aí a própria o próprio acompanhamento psicológico o tratamento já é uma certa forma de aplicação de um teste então como houve um tratamento psicológico e não só uma perícia queria-se pela acusação desacreditar a capacidade do profissional como se ele não tivesse aplicado nenhum teste a ponto de afirmar alguma doença psicológica ou alguma fragilidade mental que o réu possuía queria até que o professor eu te falasse um pouquinho sobre isso a diferença entre teste aplicado eu vou fazer um teste aplicado eu vou gastar tantas horas para esse teste e também tratamentos psicológicos na oitiva de um psicólogo na oitiva de um médico que está no tratamento ele pode identificar e diagnosticar doenças então assim essa dualidade olha espera aí só se identifica doenças psicológicas ou físicas a partir de exames ou não pelo tratamento pelo tempo de tratamento pelos diagnósticos que vão sendo alcançados ali é possível identificar doenças de ordem psicológica ou física está fechado o áudio desculpa de novo então nós temos algumas áreas da medicina que elas são altamente objetivas por exemplo quem faz perícia em infectologia então ou tem ou teve o diagnóstico de sífilis ou não tem ou nunca teve o diagnóstico de sífilis na parte de psiquiatria e psicologia nós ainda carecemos de uma objetividade plena então professor João Ricardo apenas com o histórico as avaliações e as consultas já se possibilita uma ampla margem de esclarecimentos agora quando se aplicam testagens especialmente essas duas que eu falei que é o teste de rocha ou do mata borrão e mais a escala RER por exemplo aproxima-se mais da objetividade por exemplo da infectologia e porque uma preocupação que nós temos professor João Ricardo é do indivíduo que está sendo avaliado manipular a informação a favor dele então nós temos algumas testagens como por exemplo essa do mata borrão essa testagem rocha ou rochar em que essa possibilidade do indivíduo mentir falsear simular ela é muito reduzida muito reduzida por quê? porque é um tipo de testagem capaz de acessar o inconsciente do indivíduo de onde ele não tem controle ele ou ela não tem controle voluntário resposta pergunta as avaliações do dia a dia tem uma serventia enorme e as testagens serve para aumentar a objetividade e diminuir o questionamento das partes oponentes e uma outra coisa muito importante doutor Rodrigo porque assim se o Ministério Público se a assistência de acusação se o próprio juiz está desconfortável com a veracidade de um parecer contratado que contrate também ou seja que contrate os respectivos profissionais da mesma área então se aparece uma assistência técnica um perito contratado por uma defesa em relação a contabilidade medicina biologia toxicologia farmácia e se há uma dúvida de credibilidade então fique à vontade use os meios legais que aí o doutor João Ricardo vai falar artigo tal é tal para poder fazer o contraponto então um indício de que o trabalho do contratado é um trabalho forte é um trabalho respeitável é quando as outras partes não se ocupam de fazer as respectivas contratações que poderiam ou confirmar ou contestar show de bola pessoal galera e tudo que a gente está conversando aqui essas possibilidades de perícias elas não servem só para júri não você pode fazer um trabalho técnico desse incrível e poucos advogados fazem isso poucos que eu digo assim comparado a tanto de processo que tem muitos advogados fazem isso mas são poucos comparado ao total que trazem esses aspectos médicos legais aspectos periciais para dentro de um procedimento comum inclusive para ouvir o assistente lá para que o juiz consiga olhar para o Eude e perguntar para ele olha essa perícia que você me entregou como é que ela funciona quantas horas você demorou para fazer tudo que a gente falou se isso influi no julgamento do jurado também influi no julgamento do juiz com certeza e aí todas essas possibilidades que a gente está falando aqui você pode levar para o seu caso concreto aí você vai lá entre em contato com o Eude conversa com ele pergunta lá o Eude sempre é muito solícito ele responde todo mundo vai lá clica aqui em cima e ele vai na caixinha e lá pergunta que eu tenho certeza que ele pode te dar uma ideia aí de como você pode atuar com uma equipe profissional dentro de um processo né Eude Sim as perícias felizmente nos últimos anos e aí eu não estou falando só da parte médica e psicológica psiquiátrica não psiquiátrica não as perícias ao longo dos anos felizmente elas vêm compondo mais cada progressivamente o trabalho do advogado e assim o tribunal do júri é apenas uma das possibilidades de uso desse serviço por exemplo a parte de criminologia por exemplo as contribuições técnicas em crimes contra a dignidade sexual são assim importantíssimas tanto psicológicos como psiquiátricas como da medicina legal então de fato professor Rodrigo então é um uso amplificado que se pode fazer de perícia show de bola pessoal a gente está chegando aqui próximo do meio dia já estamos caminhando aqui com esse papo incrível cara foi muito bom conversar com eu deixa eu só lembrar uma coisinha antes de eu falar pra vocês a gente fez ontem um evento de custódia a gente falou sobre lesões pactodomônicas o João adora falar essa palavra eu nem consigo pronunciar direito sobre algumas perícias que podem acontecer inclusive na custódia tá pra você levar lá a gente estava falando de alguns estudos que você pode levar na custódia um dos pedidos até lembrei agora foi um dos pedidos que a gente falou sobre uma internação por exemplo uma pessoa que é usuária de droga compulsiva se você consegue um laudo dessa pessoa falando que ele é ele é sendo imputável ele não tem como vamos supor eu uso tanta droga que eu preciso vender droga pra poder usar na sequência um estudo psicológico dessa pessoa talvez numa custódia não sei se dá tempo de fazer né até uma pergunta boa pra deixar no final ali pro eu de responder pra gente quanto tempo demoraria pra fazer um estudo desse porque a custódia é de um dia pro outro mas tem essas possibilidades de pedido lá dentro se você quer acompanhar esse curso ele só está disponível até sexta-feira é um curso completo vai ter material hoje você entra no site criminalnapratica.com.br beleza? e aí você vai acompanhar lá deixa eu passar pro eu de essa pergunta depois eu passo pro João eu de quanto tempo demora assim se eu precisar fazer um estudo desse vamos dar esse exemplo tá? uma pessoa que é muito viciada em droga ali e eu preciso de um estudo rápido desse assim tem como fazer isso rápido ou não? esse é um estudo que demanda um pouquinho mais de tempo quando tem disponibilidade de agenda sim porque às vezes por exemplo antes da pandemia professor até dois anos e meio três anos atrás praticamente tudo o trabalho que a gente fazia precisava ser presencial na pandemia felizmente na nossa área teve uma mudança paradigmática importantíssima por exemplo de fazermos avaliação telepresencial antes da pandemia eu costumo dizer que de cada dez pedidos que os advogados faziam para que pudéssemos executar um trabalho telepresencial ou os dez eram negados ou os dez eventualmente um dos dez eram aceitos e assim com muita burocracia da pandemia para cá de cada dez pedidos que os advogados fazem para o nosso trabalho telepresencial nós temos aí pelo menos uns quatro aprovações três, quatro aprovações pra quem não tinha nenhuma ou uma de vez em quando e agora tem três trinta, quarenta por cento ampliou demais então nós podemos fazer esse estudo tanto presencial telepresencial e também o indireto qual que é o indireto? aquele sem falar com o indivíduo apenas baseado nos documentos essencialmente prontuário médico cara, show de bola hoje, muito obrigado não quero ocupar mais seu tempo aqui eu sei que seu tempo ele é sua agenda aí é lotada seu tempo é muito suscácio mas muito obrigado por vir aqui falar desse caso tenho certeza que esclareceu pra muita gente aí sempre é um show tá, quando você tá aqui quando você quiser as cordas estão abertas você já é o nosso membro honorário aqui do nosso clube criminal muito obrigado mesmo deixa eu passar a palavra pro João eu e o João já passam pra você poder fazer o nosso encerramento aí vai lá, João galera, eu quero pedir pra vocês que cliquem nessa setinha em cima da cabeça do Rodrigo e sigam o Eu de Lobo ele é o meu perito é o perito que eu recomendo sempre que eu preciso já procurei o Eu de recomendo o pessoal pra procurar ele extremamente acessível e extremamente competente é isso que a gente precisa de perícia perícia séria é com o Eu de Lobo recomendo a todos vocês quero agradecer publicamente você aqui só reafirmar o que o Rodrigo já disse você tem cadeira cativa aqui no clube criminal muito obrigado pela presença, meu amigo gratidão professor Rodrigo professor João gratidão total professor Tiago e assim e aí agradeço muito essa oportunidade de falar desse caso emblemático da história do Brasil né do caso de Flor de Lis e família e então semana que vem estarão aí com o professor Rodrigo Falx e aí vamos fazer uma vingança com ele tudo aquilo que ele exigiu espremeu aqui da nossa equipe semana que vem precisa entender ele ao extremo e especialmente essa questão desse conhecimento dele também na área de neurociência então semana que vem a vingança com ele no novo exatamente pessoal pra quem já tá aí ouvindo semana que vem a gente vai pegar então falar dos aspectos do direito mesmo a gente vai puxar para esses aspectos da defesa o que o Rodrigo puder falar claro sobre esse caso hoje a gente explorou a prova técnica com o Elde aqui te mostrando possibilidades no seu processo é isso que a gente quer aqui ser o criminal na prática mesmo pra você poder olhar e falar pô olha o que o Rodrigo fez olha o trabalho do Elde com o Rodrigo que bacana como é que eu posso usar isso no meu e aí semana que vem a gente entende como é que tá sendo que não acabou ainda como é que tá sendo essa luta do Rodrigo aí nesse caso tão emblemático muito obrigado João muito obrigado Elde valeu pessoal até semana que vem um grande abraço pra todo mundo